Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje, gente, vai ser rotina mesmo, porque é o que eu tenho pra fazer Então eu vou gravar pra vocês, eu tenho um monte de coisa pra fazer, como lavar prato, limpar fogão, tenho que arrumar meu quarto Tenho que fazer várias coisinhas, gente Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, por favor, como eu sempre peço, não esquece Deixa aquele joinha pra gente, pois ajuda muito Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Venha fazer parte da minha família, do meu cantinho Amores, eu vou começar primeiro organizando meu quarto, ó Meu quarto tá todo bagunçado, como você está vendo, a cama tá revirada Tirar aquele ventilador dali, saco de tapete Aqui eu tenho que tirar essa bagunça daqui, ó A gente comeu pizza ontem à noite, então ficou tudo bagunçado, tudo revirado Mas eu vou começar pelo quarto, a organização E depois eu vou pra cozinha, porque na cozinha também tá feio, gente Tá uma bagunça lá Então bora lá pegar nessa organização aqui, porque Senão as horas passam e a gente não faz nada Música 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 Minha gente, eu já limpei meu quarto, ó Arrumei minha cama, tá tudo arrumadinho Sacudi esse tapete, tudo Já varri o chão também, ó Tá limpinho o chão Não passei pano, porque ontem à noite eu limpei a casa Então só organizei mesmo, ó Arrumei aqui em cima, que tava cheio de lixo Então o quarto está todo arrumadinho É de quem essas flores? É sua É minha? É Ai que coisa linda, pessoal O filho trazendo flor pra mamãe Ô, meu Deus Obrigado, meu filho Ui, caiu Obrigado, mãe Ai, aproveitei também, gente Arrumei a sala, ó Sala também tá bem organizada Tava precisando, porque Tava lixaiada aqui, ó Da Emanuele Pega um monte de trem, velho, joga Agora a sala também tá ok Quarto ok Agora a gente vai pra cozinha, ó O lixo da cozinha O lixo do quarto e da sala Eu joguei tudo aqui na cozinha, gente, ó Que eu tô varrendo, né Aí Olha isso aqui como é que tá, gente, ó Olha essa cozinha Um monte de prato pra me lavar Tenho que limpar esse fogão Tudo sujo, ó Que a gente comeu pizza ontem, como eu falei E jogamos aqui e fomos dormir O balcão até que tá limpinho Não tá muito sujo, não Mas a cozinha tá Mais bagunçada da casa Então é isso Agora eu vou lavar esses pratos aqui, ó E eu disse Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto